Galera, seguinte, vamos analisar hoje a LR, Kale e Caulifla que acabaram de receber o Easy A na versão global. Essa é uma personagem que é muito difícil de analisar, pessoal, aqui no meu canal, não porque ela é difícil de entender, mas porque os números que a gente vai ver aqui nos cálculos que eu fiz, eles não são muito incríveis. Você vai olhar pra eles e você vai falar, cara, o que eles melhoraram nelas, afinal, né? E, na real, isso tem muito a ver com a evasiva que essa personagem ganha, tá? A chave pra vitória com ela é realmente você conseguir buildar a evasiva e conseguir esquivar se você estiver, é claro, indo nos eventos mais difíceis do jogo. Se você estiver indo num evento relativamente fácil, elas são extremamente dominantes, vocês vão ver, elas vão acumular defesa a cada super ataque, né? Graças aos tech delas e elas, num bom time de Universo 6, vão acabar dando dano extremamente alto, tá? Mas é isso, galera, elas são umas personagens limitadas porque elas dependem muito de certas condições. Então, eu vou falar pra vocês tudo o que vocês precisam saber sobre elas no vídeo de hoje. Claro, vamos sim olhar os cálculos. Eu vou falar muito sobre o Hidden Potential porque não tem uma resposta certa pro que investir nelas, tá? E eu quero muito a opinião de vocês aqui nos comentários, o que vocês preferiram. E quero lembrar a todos que eu sei que eu ainda não fiz a análise dessa personagem aqui. Eu vou trazer pra vocês em breve, galera, que eu ia trazer hoje, só que elas acabaram saindo na versão global e eu quero aproveitar pra trazer já o conteúdo sobre elas, tá? Porque o Extreme Z Battle delas acabou de sair. Então, vamos lá, galera. É um personagem LR que recebe um Extreme Z Awakening, por isso que é Easy A. Ele não ganha mais stats, tá? Ela não fica mais poderosa aqui. Basicamente, o que ela vai ganhar vai ser um aumento, uma mudança de passiva, de super ataque e um aumento de super ataque, tá? Ela ganha 5 níveis a mais, então ela vai de 20 pra 25. Isso torna ela mais poderosa ofensivamente, tá? É basicamente isso que a gente ganha quando um personagem LR ganha o seu Easy A. Ela é líder de Joint Forces. Essa é uma categoria, galera, nem tinha clicado aqui, mas é uma categoria extremamente ampla. A gente tem líderes muito melhores que elas, tá? Então vocês não vão usá-las como líderes, elas são líderes 150. Você vai ter, por exemplo, aqui os Android 17, os Golden Boys, que vão fazer um trabalho muito melhor. Mas, no geral, galera, essa categoria aqui, ela é tão ampla. Você consegue fazer muitos times com ela, mas os times acabam sendo não tão efetivos assim na maioria das vezes. A não ser que você coloque aí não só Joint Forces, mas personagens que têm sinergia. Só que aí, quando você coloca personagens que têm sinergia, você acaba tendo alguma outra categoria melhor pra unir esses caras, tá? Sei lá, Potara e tal, algumas outras categorias que têm aí líderes de 200%. Então nem vou me preocupar muito com a Leader Skill dela e você também nem deve se preocupar com isso. Bom, beleza. Início de batalha, o que elas vão ganhar? Vamos deixar a tela aqui pra vocês verem tudo. Que mais 3, ataque e defesa, mais 130%, lança um ataque adicional que tem 50% de chance de virar um super ataque. Então ela já tem aqui, ó, de cara, ataque adicional com 50% de chance de super. E aí, mais 66% de ataque e defesa e lança um outro ataque adicional, só que dessa vez, esse ataque adicional vai ter 70% de chance de virar um super ataque quando o seu HP estiver abaixo de 66%. Isso aqui não é tão incomum assim, mas vocês vão ver que nos meus cálculos aqui eu quase não considerei isso, porque você não tem controle sobre isso na luta, tá, cara? Você não tem muito como obrigar elas a cair, a perder a HP e aí conseguir ganhar mais esse ataque e defesa. E esse aumento de ataque e defesa, por causa do HP, ele não acontece por fora, tá? Ele não é multiplicativo, ele é uma soma. Então você vai basicamente somar isso aqui com isso aqui. É um bom aumento, mas não vai ser tão significativo quanto alguns outros aumentos que a gente geralmente tem ao levar ataque, ao esquivar, tá? Não é a mesma coisa. Então isso aqui é útil quando acontece, mas não é algo que você vai planejar pra que aconteça. Mas você tem que lembrar que isso aqui acontece, tá? E aí, olha só, galera, isso aqui é importante. A cada ataque performado, ataque, tá, pode ser um super ataque, pode ser um ataque normal, o que for, elas vão ganhar mais um de Ki até 6. E também 6% de chance de evasiva até 66%. Ou seja, conseguiu dar 11 ataques na luta, você vai chegar a 66% de evasiva. 66, gente, é um valor alto, tá? É mais do que 50%, né? Então você vai dar provavelmente mais evasiva do que levar dano, na maioria dos casos, se o RNG estiver ao seu lado. Mas ainda assim, não é um valor garantido de evasiva, tá? Galera, nos primeiros turnos, essa personagem vai levar muito dano. Então você vai querer aumentar a chance de evasiva dela o máximo que você puder. Isso significa duas coisas. E aí é por isso que o Hidden Potential é tão confuso pra elas. Você pode focar em dar mais ataque adicional pra elas, porque aí elas vão ter, né, cada vez que elas dão um ataque adicional, você vai ter uma rolada de dado, né, uma chance de dar um ataque adicional pelo Hidden Potential. Claro que essa chance de Hidden Potential de ataque adicional só pode acontecer uma vez por turno, tá? Mas toda vez que você dá um ataque adicional, você tem mais uma chance de conseguir ativar aquela habilidade que talvez não tenha sido ativada no seu super ataque, no seu primeiro super ataque, no seu segundo super ataque, tá? Então, é legal você colocar combo pra elas no Hidden Potential, porque elas vão atacar mais, logo elas vão ter mais evasiva e mais ki. Porém, talvez seja também interessante colocar no Hidden Potential mais evasiva. A evasiva do Hidden, ela não vai se somar necessariamente a essa evasiva. Elas acontecem em momentos diferentes, mas por elas acontecerem duas vezes, elas têm, numa soma aí de probabilidades, uma chance maior do que 66% de evasiva, tá? Então, é um pouco complicado o investimento no Hidden Potential. Outra coisa que você pode imaginar é a seguinte, pô, Paletone, mas elas já vão dar vários super ataques garantidos, não é melhor eu dar crítico pra elas causarem mais dano? Sim, sim. Então, você vê, você pode colocar elas mais ofensivamente, aí focando em crítico e ataque adicional, ou se você quiser realmente usá-las em eventos mais difíceis, você vai ter que dar mais capacidade de defesa. E aí você sai do crítico e foca mais em evasiva e ataque adicional. Entendeu? Então, não tem aí uma resposta certa. E olha só, gente. Pra cada aliado que tenha categorias Universo 6 e Joint Forces e Pure Saiyans, elas vão receber mais 10% de ataque. Como é que isso aqui funciona, gente? É o seguinte, se você tem um aliado que tenha essas três categorias, tá? Vamos imaginar que você tem o Makel e Caulifla, que são Joint Forces, Universo 6 e Pure Saiyans, do lado delas, ou no time delas. Você não vai ganhar 10% de ataque. Você vai ganhar 30% de ataque. Isso é um bônus muito alto, e basicamente, se você pudesse ter Chaos e Cauliflas infinitas do seu time, você poderia ter um bônus de 30% multiplicado por 7, basicamente, tá? Porque justamente você teria 7 personagens dividindo essas três categorias. Eu, aqui, na minha análise de cálculos, fiz uma média aí de um bônus total mais ou menos de 150%. Como se tivesse um time que tivesse aí, na soma, 15 categorias dessas somadas, tá? Então, alguns com Universo 6, alguns com Pure Saiyans, alguns com Joint Forces e por aí vai. E aí, por fim, elas ainda vão ter 100% de chance de super ataque se elas estiverem enfrentando um adversário Universe Survival Saga ou Pure Saiyans. Então, olha só, gente. Elas têm super ataque, a chance de super ataque é adicional aqui, aqui e ainda aqui. Só que essa última habilidade, galera, vocês podem até me confirmar se eu estiver errado. Se você está enfrentando um adversário que tenha as duas categorias, ela vai ter um super ataque aqui e um super ataque aqui. Da mesma forma que ela tem esse aumento de ataque somado para cada uma dessas categorias, mesmo você tendo aqui no texto em inglês o ou, né? Vocês podem me confirmar isso se eu estiver enganado, mas isso já aconteceu comigo e eu achei muito interessante. Só que como elas dão muito super ataque, você nunca sabe se ela está dando por causa disso ou por causa disso. Ela teria que dar 1, 2, 3, 4, 5 super ataques aí pelo Hidden Potential, se a gente considerar, e o sexto super ataque, que seria o super ataque delas normal. Então, se isso tudo estiver acontecendo, galera, elas podem dar até 6 super ataques, né? Então, 1 normal delas, 2, 3, 4, 5 e o Hidden Potential 6. Se isso, claro, estiver correto aqui, eu não consegui confirmar com precisão, mas eu já vi gente falando que isso sim funciona dessa forma. E por que é legal você dar um monte de super ataque? Porque a cada super ataque, independente se for ultra ou um super ataque normal, você vai ter um aumento de 30% de defesa stack. E você vai precisar disso, gente, porque elas não têm redução de dano, não têm defesa ativa, elas só têm evasiva. Então, se elas levarem um ataque, elas vão levar muito dano. Então, é importante que vocês, cara, foquem muito em dar bastante defesa. E é por isso que ataque adicional é também uma forma defensiva para ela, porque você vai ter mais chances ainda de dar super ataques adicionais, tá? Ela vai ter um aumento de ataque aqui e causa dano colossal, mas isso aqui é mais para poder dar um pouco mais de potência para o dano colossal dela, que é inferior ao Mega Colossal. O dano mais forte que ela vai causar é esse aqui, é o Mega Colossal, com um debuff de ataque no adversário, tá, gente? É isso, cara, não tem segredo. É uma personagem que, infelizmente, ela precisa ter um time com categorias específicas, precisa dar muito ataque para ganhar evasiva, e que agora, nos cálculos, vocês vão ver que ela leva muito dano. Tudo bem que o Cell Max aqui tem vantagem de tipo, né? Mas, sei lá, se a gente coloca o Metal Cooler Core, olha isso, cara. Ela com 800 mil de defesa, beleza, ela tanca o ataque normal do Metal Cooler Core, mas ela leva 700 mil de dano, cara. Então, realmente, assim, você pode dar um monte de ataque. Eu considerei aqui que ela teve 9 stacks de defesa, fora o ataque que ela deu, um ataque que ela deu aqui. Então, basicamente, aqui, ela está com 10 stacks de defesa. Você precisa de ainda mais para conseguir tancar. Então, realmente, cara, o foco em evasiva é muito importante. Por isso que eu coloquei aqui foco com interrogação, porque vai variar muito aí de acordo com a sua estratégia. Em termos de um bom aliado, gente, eu coloquei aqui o Berserk, porque, apesar da gente não ter todas as links kills full aqui, né? Se a gente clica em potencial máximo, você vê que ela vai ter mais potencial ainda de ataque. É porque essa Kale, gente, ela acabou de sair e ela é muito boa aliada para essa Kale e Caulifla. Então, eu realmente acho que essa é uma boa opção. Você vai querer colocar essas duas. O problema é que você ainda não vai ter um personagem ideal de slot 1 nos primeiros turnos. A Kale é uma personagem de slot 2, quando ela não está transformada. E a Kale e Caulifla, elas precisam buildar a evasiva para ficarem boas. E também é buildar a defesa. Então, é uma boa dupla, mas você vê que falta ainda, falta um bom time de universo 6, talvez um hit, que possa levar dano, porque ele vai ter muita evasiva, ou vai ter, sei lá, redução de dano. O que ajudaria muito aqui a Kale e Caulifla, galera, é aqui, ó. Se esse 6% a mais de evasiva, também, em vez de talvez que, se elas recebessem aí mais 6% de redução de dano, ou 3% de redução de dano a cada ataque performado, até um limite, sei lá, de 30%, por exemplo, tá? Isso já, apesar de parecer pouco, já ajudaria muito aqui ela tancar grande parte dos ataques, tá? Então, ó, vocês veem, ela tem várias chances aqui de super ataque nos extras, vocês podem ver aqui embaixo, mas no fim do dia, elas são limitadas, de acordo com o time que você puder usar, tá? Então, no geral, acho elas, sim, muito boas. Poderiam ser melhores, com certeza. E a gente tem que esperar um bom time de Universo 6. Enquanto ele não chega, galera, a gente espera, por enquanto, pra mim, vocês podem ver aqui, quem é membro Super Saiyan God, Super Saiyan Blue, consegue ver aqui mais a nota que eu dou pra elas, um pouco mais de texto do que eu sinto que elas são, né? Qual que é o ranking que eu coloco aí, em termos de tier list, tá? Mas vocês vão ver que elas são personagens muito boas, porém situacionais, tá? Acho que esse é o grande problema dessas personagens. Enfim, se você concorda ou discorda, comenta aqui embaixo, e a gente se vê, então, na próxima. Valeu, tchau!